e mais um vídeozinho top do nosso canal viu é peço a vocês de casa que não são inscritos se inscreva no canal deixe o likezinho compartilhe o vídeo deixa os comentários ativa o sininho para você estar esperando as notificações de vídeos novos que nós estamos postando diariamente viu e hoje pessoal de casa a gente vai estar falando dessa caixinha de som aqui aqui o box caixinha de som viu que é o da x-track ela é uma x-dg-62 viu aí a gente vai tá aqui ó mostrando algumas especificações dela tem essa coisinha aqui vermelha viu aqui ela tem um suporte aqui em cima que ela pega um smartphone que é como suporte para você estar colocando o smartphone de vocês em cima aqui ela é via bluetooth tem um leitorzinho de cartão de memória esse cabuzinho aqui que é o cabuzinho do p2 viu para bater recarregável tem um usb pega fm e tem um jogozinho de led aqui na frente vai estar acendendo aí aqui também galera ela vem disponível é nessas três coisas aqui ó vermelha azul e preta aqui ó vocês podem observar na embalagem as especificações tudo em português viu aqui também aqui ó tem um manualzinho ela vem com um manual também mas aqui tem um manualzinho que vocês podem estar olhando aqui nas costas dela ó a bateriazinha dela ó de mil e duzentos miliamperes viu a bateriazinha aqui ó bem durável e aqui também ela aqui o que ela vem acompanhando a caixinha dela vem com aqui ó embalagem contém ó uma peça que é caixinha e um cabuzinho sb viu aqui um que é de cor dizem que vocês vão tá apontando a câmera do celular de vocês para vocês ter mais informação sobre o fabricante viu aí a gente vai tá aqui abrindo ela aqui eu mostro para vocês como é que ela é o jeito dela aqui ó aqui ó galera tá acompanhado ó esse cabozinho usb aquele cabozinho que sempre vem você está recarregando ela cabozinho usb vim também ó o manualzinho dela esse manualzinho aqui do usuário ó nesse manual que vem mostrando aqui é três modalidades diferentes que aqui a xdg que é essa aqui que a gente vai apertar é mostrando ela assistir desde é 62 aí tem essa aqui a xd de 60 que esse outro modelo aqui ó a tela toda já toda aquela toda já coisa daqui já já ganhei na caixinha tudo que a telazinho um pouco mais menor detalhe viu e aqui também ó essa xdg 63 o é o detalhe dela já é diferente ó aí o manualzinho dela já vem aqui falando as especificações dela aqui ó especificações técnicas dela viu ó a caixinha quando vocês observam em casa é tudo tá tudo já em português viu aí a gente vai tá mostrando agora ó essa cozinha que eu vou apresentar aqui hoje ó essa cozinha azul viu ó e aí aqui ó esse pózinho que eu tinha falado por exemplo se está levando para o que vocês quiserem que eu aqui tem outros os posts postos da cultura você está botando celular que vocês o smartphone vocês ó ó você juntar ó ó ó tá ó colocando aqui ó se fosse você está colocando o smartphone ó ó viu ó e aqui também no Em cima vem aqueles botãozinhos lá Que é esse botãozinho aqui Mais né Você está segurando, está aumentando o volume Apertando Passa a música Aqui tem esse botãozinho de pausa Vocês apertam e dão pausa na música Tanto do pendrive como do Bluetooth E aqui também Esse outro botãozinho de menos Que vocês apertam, a música volta E vocês seguram A música baixa Esse aqui é o M, que é o módulo Pode estar tocando o Bluetooth no FM Aperta Muda a função para Pen drive Ou para o FM Ou para o leitorzinho de cartão Esse módulozinho aqui Que é esse M Aí aqui atrás Vocês podem observar que vem com Entradas em auxiliar Que vocês podem estar conectando Um cabuzinho P2 aqui E aí pode estar ligando no notebook de vocês Viu, no celularzinho não pega o Bluetooth Vocês podem estar ligando esse cabuzinho P2 Aqui é aquela entradazinha P10, que é de microfone Vocês podem estar ligando no microfone Cantando, que serve como karaoke Aí aqui, ó Descer 5 volts Que é o lugarzinho que vocês vão estar Colocando o cabuzinho para estar recarregando ela Aí aqui ela vai acender um ledzinho Vermelho Quando esse ledzinho terminar de Ele apagar, já está carregado 5% Aqui, ó Off e Oni Oni Desligado Off Oni, não Liga e desliga Viu, aqui então ela está desligada Off e desligada Oni liga Aqui é aquela entrada Também, que é o cartãozinho de memória Viu, que é a TF Que é um cartãozinho de memória Que vocês colocam pequenininho Viu, aquele micro USB Que é um cartãozinho E USB aqui Que é o pendrivezinho Que vocês vão estar Colocando E aí a gente vai hoje testar Só a parte do pendrive nela Viu, a gente não vai nem testar Nem Bluetooth Nem F1 Só o pendrive Aí a gente liga aqui Ó Quando vocês ligaram Aqui para observar Ela está no Bluetooth Feliz Só que a gente vai testar Hoje só o pendrive Os LEDs aqui já acendeu Quando acende Ele fica piscando Aí aqui também Já está ligado aqui Aí eu vou desligar Lá O LED aqui apaga Também na frente vai apagar O LED apagou E aqui também A gente vai ligar lá atrás Pronto Já está na função Usando o pendrive Só que a gente vai testar Hoje só O Bluetooth Já está na função Desenho Bluetooth A gente vai testar Hoje só o pendrive Assim ó A gente vai colocar aqui ó Play by USB Drive Aí eu baixei mais um pouquinho Sinalzinho de menos Aqui vocês baixam Baixei viu Sinalzinho de menos Vocês baixam E o sinalzinho aqui de mais Vocês aumentam Eu achei muito boa essa marca aqui Da qualidade de som dela ó Aí aqui ó No sinalzinho de mais Vocês passam a música ó Passa na musicazinha ó No sinalzinho de mais Passei de novo Aqui no de menos Vocês voltam Aqui no mais eu passo ó Aqui no mais eu passo ó E aqui ó Segura e aumenta ó No mais aqui eu segura Aumenta Então galera de casa mais um vídeo de top no nosso canal viu Peço a você de casa que não é isso que eu te inscreve no canal Dei aquele likezinho Compartilha o vídeo Ativa o sininho aí Pra você estar recebendo as notificações de vídeos novos Nós estamos postando diário né viu E galera isso foi mais um vídeo do nosso canal E até nosso próximo vídeo Aqui no nosso canal Ele é truando-nos em casa Ele é truando-nos em casa Ele é truando-nos em casa E até nosso canal Tchau, tchau.